Tu és tudo para mim, o meu céu, o luar Tu és a minha vida, quem eu quero amar Quero-te só para mim, és tudo o que eu preciso Tens a chave do paraíso Apenas um toque teu, com esse triste olhar Fazem o meu mundo desabar Apenas o teu sorriso é minha felicidade Se tu não estás morro de saudade Vem que eu quero te amar És o ar que respiro, meu sol na escuridão Se não estás ao meu lado morro na solidão Quero-te só para mim, és tudo o que eu preciso Tens a chave do paraíso Apenas um toque teu, com esse triste olhar Fazem o meu mundo desabar Apenas o teu sorriso é minha felicidade Se tu não estás morro de saudade Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Apenas um toque teu, com esse triste olhar Fazem o meu mundo desabar Fazem o meu mundo desabar Apenas o teu sorriso é minha felicidade Se tu não estás morro de saudade Apenas um toque teu, com esse triste olhar Fazem o meu mundo desabar Apenas um toque teu, com esse triste olhar Apenas o teu sorriso é minha felicidade Se tu não estás morro de saudade Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar Sandro Lopes Sandro Lopes Ainda que o vi buscar o Sérgio Estás bom? Bem disposto? Tudo bem, sempre Olá a todos, obrigado por terem vindo ao Aqui Portugal Meu caro, houve aqui um tema de estreia, não foi? Exatamente, um estreia mundial Aqui é o primeiro tema que apresentei Mentiste para mim É um tema que temos trabalhado já há algum tempo E depois de quatro anos sem lançar nenhum tema novo Vim aqui à minha terra natal a estrear este tema Bom, tu vives cá? Não vivo cá atualmente, hoje estou à fora Estás de hoje a noite? Mas é em Viseu É em Viseu, é aqui pertinho É aqui pertinho, mais ou menos É aqui uma hora? Uma hora e meia Então, não é muito Olha, ontem fiz duas, vou cá vir Portanto, e faz-te muito bem Ora bem, e espetáculos para breve Para apresentar estes temas novos? Agora estou a trabalhar num novo álbum A nível de espetáculos estamos mais parados Estão mais dedicados à parte de estúdio Exatamente Tempo de estúdio que também é preciso Lopes É Lopes ou Lopes? Lopes Lopes, meu caro, obrigado por terem vindo Muito obrigado Saúde, Sandra, obrigado a todos Muito obrigado Obrigado e um ótimo trabalho